Como vocês sabem, eu adoro trollar as pessoas. E agora eu tenho um novo alvo, o Láctea. Então eu tive a incrível ideia de entrar numa caixa dessa tamanho real, vestido de princesa, e invadir a casa dele de surpresa. Então lá fui eu pra São Paulo, né, com essas tralhas todas. Cheguei no apartamento do Láctea, e o Fernando, amigo dele, me ajudou abrindo o apartamento pra mim. Tá na faculdade. E quanto tempo a gente tem, você acha? Meia horinha. Meu Deus, tá, a gente tem que montar a caixa. Então, eu deixei eles montando a caixa. Fui vestir minha roupa de princesa. Meu Deus do céu. E aí, eles me ajudaram a entrar, lacraram, e hora do show. Parece que eu tô no caminhão da Amazon sendo levado. Cara, nunca chegou cedo. Primeira vez que ela chega cedo, mas na vida pra gravar. Que isso, toda vez, mano? Depois de comida aí da Amazon, eu tô lá buscar. Tá em deporado. Ah, não engano, não. Quem tá aí? Chegou mais cedo, você nunca chega mais cedo. Bom dia. Tchau. Tchau.